Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a participação que eu fiz no canal da Charlotte. O canal da Charlotte é um projeto realizado em parceria com a escritora Sopa e o ator e diretor Miguel Falabella. Aí a Sopa falou, vamos fazer um vlog de desenho animado. A Charlotte vai ser a primeira vlogueira de animação. De animação. E aí ela interage, ela conversa. E voltando no assunto do vídeo de hoje, a Charlotte é uma menina que tem óculos mágicos. E quando ela coloca esses óculos, ela consegue enxergar o mundo como ele deveria ser. E o canal da Charlotte tem vídeos incríveis e eu já participei de vários. E tem um que é o que eu mais gosto e vou mostrar para vocês agora. Legal, bem-vindos. Ai, quem será? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem sim. Oi, Charlotte, tudo bem? Aqui é a Lívia. Oi, Lívia. Que legal que você entrou para a nossa turma. O que eu queria mesmo era colocar os seus óculos mágicos, Charlotte. E ver o mundo como ele deveria ser. A gente pode usar os óculos mágicos e ver como mudar algo que você acha que não está legal. Aqui perto de casa, eles estão construindo um prédio. Ele nem está pronto ainda e já está todo pichado. Que tal você colocar os seus óculos mágicos e ver o prédio como ele ficaria? Boa ideia. Vamos ver. Ver o mundo com os seus óculos mágicos é realmente muito divertido. É sim. Ah, só mais um recadinho. Eu estou adorando o seu canal, Charlotte. Não perco um episódio. Que legal, Lívia. Nossa turma está crescendo muito a cada dia. Um beijo. Tchau. Bisu, bisu. Nossa, seria muito bom se nós tivéssemos esses óculos mágicos da Charlotte. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Então se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Um super beijo até o próximo vídeo. Tchau.